Ai que delícia, eu sou a Aretuza Love, está começando agora o Play Diversão e Saúde, o nosso programa na web falando sobre saúde, prevenção e diversão na balada. Vem comigo e aperte o Play! Gente, esses dias eu estava lendo o jornal e eu vi uma notícia, uma informação que está causando um frisson no público de viadeiro, que nada mais é que as novinhas que estão iniciando nessa vida agora, não se consideram gays, se consideram góis. E o que seria góis? Aquelas que fazem de tudo, dão linguada no rego, boquinha naquilo, aquilo na boca, mas não fazem penetração. E eu quero que o nosso psicólogo gostoso, pernambucano Sandro, nos explique um pouquinho do que é gói. O que é gói? Olá Aretuza, esse é um fenômeno muito novo, que a gente ainda está conhecendo, mas eu suspeito que os góis se referem a essas pessoas que ainda têm dificuldade, de alguma forma, a lidar com a homossexualidade. Como a homossexualidade ainda é vista por algumas pessoas como algo negativo, eles encontraram uma forma de expressar a sua sexualidade com outras pessoas do mesmo sexo, de forma que eles não se enquadrem dentro desse modelo de homossexual. É com você? Gói, né? Eu sei de o que elas gostam. Mas a nossa repórter, Piquiné Minas, está fazendo a cobertura da Copa no Brasil, está na balada agora e vai perguntar para a galera o que eles acham sobre os góis. ou se ela acha algum gói. Piquinéia, acuenda! Acuenda, Aretuza! Hoje eu estou aqui, Piquinéia, desmontada. Olha o chuchu, amiga! Hoje eu vou perguntar para você o que... Olha o boy! O que é gói? Você sabe o que é gói, Aretuza? Eu vou perguntar aqui para o boy, que eu já vi, está de azul. Vamos lá! Olha, olha o outro boy, olha... Olá, qual é seu nome? Guilherme. Guilherme, Guilherme, eu quero te fazer uma pergunta hoje. Você sabe o que é gói? Sei. Ó, gente, ele sabe o que é gói. Fala para a Aretuza, o que é gói? Gói são aqueles boys que beijam, fazem de tudo menos penetração, não é? Gente, arrasou! A Aretuza, ele acertou! Vamos lá! Play! Saúde e diversão! Gói é aquilo que pega, chupa, faz horrores, mas não tem penetração. Não, você é gói? Não, sou gay mesmo. Gay não é gói. Mas é isso, Aretuza! Beijo, gata! Acuenda! Tá vendo, gente? Nem todo mundo sabe o que é gói. E quem não sabe, a piquineia é gói. Ela arrasa lá no Jardim Gá com os bofes. E eu, para quem não sabe, eu sou uma bicha macaxeira, aquela que dá, chupa e cheira. É porque elas ainda não conheceram a força que um edito tem, né? Mas deixa elas descobrirem o que elas vão ver. E falando de boca naquilo, aquilo na boca, né? Tem uma questão de saúde aí que o nosso especialista vai falar para a gente. Me conta mais um pouquinho? Bom, com relação ao sêmen, a pessoa engolir o sêmen de uma outra pessoa, né? Que tem o vírus. O risco, ele sempre existe. Mesmo que essa pessoa, ela cuspa depois que ela teve contato com esse sêmen, ela pode adquirir esse vírus. As pessoas, hoje em dia, elas negligenciam muito o sexo oral. Então, mesmo no sexo oral, o uso do preservativo é extremamente eficaz e necessário. Se por acaso essa pessoa fez o sexo oral e, mesmo assim, ela tem uma gengivite, ela tem uma cárie ou ela tem uma ferida na boca ou no esôfago, que muitas vezes a gente não sabe, não percebe isso, ela pode sim contrair o vírus. Então, por isso que a gente fala, mais uma vez, que é extremamente importante o uso dos preservativos, principalmente nas relações orais. Vamos deixar os rótulos de lado, não importa se você é ativa, se você é passiva, se você é uma heterossexual passiva, o importante é ser feliz, é viver a vida gostosa e prevenir sempre. Lembrou, se é goi, vamos fazer sexo oral com camisinha, se você é normal, vamos usar preservativo, vamos ver ver. E se você perdeu algum episódio do Play Diversão em Saúde, é só entrar no nosso canal no YouTube, www.youtube.com.br Play Diversão em Saúde. Quer mandar recado, sugestão, quer vir me ver, quer namorar comigo, é só entrar no facebook.com.br Play Diversão em Saúde. É isso, gente. Eu sou uma bicha belíssima e a vida continua! Tchau, tchau!